Olá pessoal, tudo bem? Olha só, quem tocou hoje é o Nick, almoçamos, trocamos ideia e muita gente que está perguntando, Napi, por que é, já tem 26 anos, por que não cresceu, tudo isso? Oi Nick, a Malene aqui, está aqui, diamante desde 1993, é isso? 91. 91? A diamante desde 94. 94, então eu pedi um favor para gravar vídeo para eles comentarem, para você entender por que aconteceu tudo isso, beleza gente? Olá pessoal, tudo bem? É muito difícil falar coisas maravilhosas que nós estamos passando, nós estamos aqui em São Paulo, viemos da nossa terrinha, lá de Orlando, onde a gente vive e vive maravilhosamente bem, graças a Amway, e posso dizer para vocês que esse foi o melhor negócio que apareceu na nossa vida. Meu marido foi tudo, diretor de banco, professor de pós-graduação, de presidente de várias multinacionais, mas nunca eu me senti tão tranquila e tão feliz com a Amway. Se você está procurando uma tranquilidade e um sistema de vida maravilhoso, faça a Amway, que vale muito a pena. Estamos aqui com um líder maravilhoso, que contou coisas muito fantásticas que ele fez e que ele faz. E hoje é um líder maravilhoso, que é o nosso querido amigo, que está aqui, Davi Pou. Obrigado, Malene. E é bom a gente analisar o que aconteceu nesses 27 anos. No começo nós crescemos muito, mas depois o que aconteceu? Nós não aprendemos muito como trabalhar, muita gente não sabia, entrou naquele entusiasmo inicial, mas não sabia trabalhar. Então, como acontece em muitos países, não todos, teve uma queda no negócio Amway. Mas depois retomou. E tem gente que manteve essa atividade, como o Marlene e eu mantivemos, estamos completando agora 27 anos de atividade e sempre estivemos ganhando dinheiro, sempre estivemos bem, nunca tivemos problema nesse sentido, mas claro, diminuiu e cresceu. Ultimamente, nos últimos cinco anos, nós temos crescido de novo. É um boom que está tendo no Brasil. Na verdade, o Brasil tem sido, nos últimos anos, o país que mais cresceu no mundo da Amway. Em todos os mais de 100 países que tem a Amway. Então, está na hora certa para você fazer esse negócio, faça firme, que vale a pena, como diz a Malene, é uma vida maravilhosa que a gente tem. Estamos morando lá em Orlando, eu jogo tênis três vezes por semana, faço musculação, passeamos por todos os lugares do mundo e ajudamos as pessoas. Nós queremos que vocês sejam ajudados, não só pelo Davi Goh, que faz um trabalho maravilhoso, como por nós mesmos que estamos à disposição de vocês. Sucesso! Muito obrigado, Henrique!